Fernanda, sabe uma das coisas que eu mais gosto na casa de bolos? Esse cheirinho de bolo caseiro. É o cheiro de casa de vó, né? Casa de vó, exatamente. Bolinho de vó. É, exatamente. Agora, por exemplo, tá sobressaindo aqui este que é o de banana com canela, né? Banana com canela. Ai, que delícia! Ele é um bolo bem fofinho, vai bastante banana na massa. Ai, eu já provei. Muito bom. Muito bom. Este também, olha. Bolo mesclado, é bolo de chocolate, massa branca e massa de chocolate. Ai, muito bom. O de fubá, sem comentários, né? Esse fubá é maravilhoso. E tem o de fubá com goiabada também, né? Tem, e tem o fubá cremoso também. Ah, é? Este eu não provei. Ele é mais baixinho e ele é bem cremoso a parte de cima e o bolo por baixo. Então ele é muito bom também com café. Os bolos da casa de bolos, eles são mais cremosos, mais molhadinhos, a massa é mais molhadinha. Isso. São diferentes. Este é o bolo, né? Este acho que é um dos que mais saem, né? Isso. Este é o nosso carro-chefe. É o bolo de churros. É uma massa de bolo de iogurte com canela e recheio e cobertura de doce de leite. Ai, que delícia! Muito gostoso. Até para aniversário é uma opção legal para quem não quer um bolo muito confeitado, né? Muito enjoativo. Esse é uma boa opção, né? Sim. E tem também outros sabores, né? Que casam bem. Aquele que é crocante em cima, que a gente mostrou outro dia. O bostônia de nozes. Ai, de nozes. Também é bem legal. Muito bom. O da amizade. Ai, que delícia! Muito bom. E os de morangos, né? É. O bostônia de morango, que é maravilhoso. Este aqui, também para aniversário, né? Também. Uma boa opção. Esse é o cenoura com chocolate, né? Esse aqui, todo mundo ama, não tem como errar. É uma calda, essa cobertura? É uma calda de chocolate. Não chega a ser um brigadeiro, né? Mas é uma calda bem gostosa, cremosa e não chega a ser tão doce igual um brigadeiro. Então, não fica tão enjoativo o bolo. Exatamente. Esse é o segredo da casa de bolos. Você come uma vez, quer repetir sempre, né? Isso. E são sempre fresquinhos, né? Bem caseiros. A gente usa produtos naturais, né? A gente não tem conservante. Então, isso que é o diferencial também. Por isso que não tem aquele gosto, tudo igual, né? Isso. Não é. Às vezes você compra num determinado lugar, todos têm o mesmo sabor. Esse é o diferencial também, né? Isso. Aí, na compra de dois bolos, você recebe um cupom e participa da campanha, né? Isso. Verão premiado. Então, a cada dois bolos, você ganha um cupom e concorre a duas televisões, duas motos e um carro. Então, são três sorteios, né? Em janeiro, fevereiro e março. E você pode concorrer até final de fevereiro. Então, corre pra cá e compra sempre de dois em dois, né? Você ganha um cupom e aí concorre a esses prêmios maravilhosos. Ah, e vai ser uma dificuldade, né? Juntar vários cupons. É. Casa de bolos em três endereços em Piracicaba. Aqui na Vila Resende, na Rui Barbosa, ao lado do Bradesco. O telefone é 3035 4082. Tem lá na Boa Morte. Tem no centro, na Boa Morte. O telefone é 2534 3880. E na loja da Vila Independência, que é na Avenida Carlos Martins Sodero, em frente ao cursinho CLQ, que é 2534 0028. Casa de bolos. Sempre uma delícia mesmo, aquele gostinho de quero mais. Isso aí.